Eu sou capaz de mover O céu, a terra, o fogo, a água é por você Vamos viver, vamos viver As fronteiras da alma são as fronteiras do universo Tudo procede por vias indiretas Não existem linhas retas Expresse a gratidão com palavras e atitudes Então você verá a riqueza da virtude Eu sou capaz de mover O céu, a terra, o fogo, a água é por você Vamos viver, vamos viver Vamos viver, vamos viver Eu sou capaz de mover O céu, a terra, o fogo, a água é por você Vamos viver, vamos viver Então expresse a gratidão com palavras e atitudes Então você verá a riqueza da virtude Expresse a gratidão com palavras e atitudes Então você verá a riqueza da virtude Eu sou capaz de mover O céu, a terra, o fogo, a água é por você Vamos viver, vamos viver As fronteiras da alma são as fronteiras do universo Tudo procede por vias indiretas Não existem linhas retas Expresse a gratidão com palavras e atitudes Expresse a gratidão com palavras e atitudes Então você verá a riqueza da virtude Expresse a gratidão com palavras e atitudes Expresse a gratidão com palavras e atitudes